A paz lenta, irmã, eu enterras tu, o asco, o jovem, sem ser, irmã, que em seu coro resta, amizese, das horas e o último apuntamento, irmã, a paz lenta, irmã, eu enterras tu, o asco, o jovem, sem ser, irmã, Deть na meng tueu-se a recurrência de novos amigos e a diferência. Canta-l'omoda, solta-vas aetuinas, capoganta-durim, custa-dia-ta-l'imam. 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 Canta-l'omoda, solta-vas aetuinas, capoganta-durim. 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 Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, não é darei soddisfação se a sanfuturagem e a razão. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Limba, limba, se vive a cantar em poesia, não se esplendida limba, é o pudoroso. Amém. 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 Que dar casa aí no que me creio Não, 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 não Mas não cante se a boca e se esconforto Se a carreira sua não é o fim Se tem a boa sorte procurada Para todas as ativar e acusso porto Se não te dá essa tarca, tende em vida Tala, 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 forse é morto E for se sabe ser uma tarca Que ama de tirado em mezzo essa arca Viva, viva, viva O estrucito e fantasia Viva Suggesto poeta desantiga escolar Viva Mais sobre minha Dua nasa zola Usa improvvisada Poesia Viva 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 Amém. 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 Assima, pizzochi mi fa che gioco, mi chevo nessun asi tutto loco. Amém. 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 Ad arrivare fuori sottometto. Amém. Ad andare a tutto loco, a riposare. Amém. Procomo, não detendo o pensamento, né que o domanço targa a desistar. Apoio indesido da pago em parlamento, chisa estarga, malvendo e cambiare. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a nafaga e a escaltitar que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a nafaga e a escaltitar que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a rua. E eu tendo paciente, aspeto a sua, tá que a rua. Música 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 Ando assado e já faço o limpaso, que não negere buscas em seu raso. Irmã, me mando em mar. Nisso não é um palco tênete, só o cusine. Irmã, me mando esplosivo e esprevarende. Irmã, me mando esplosivo e esprevarende. Irmã, me mando esprevarende. Amém. 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 Olá, 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 olá. Amém. 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 Música 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 E aí 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 E aí